Eleições 2022, quem vai ganhar? A eleição vai acabar no primeiro turno? Lula ou Bolsonaro? Tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like aqui nesse vídeo, deixe o seu comentário, sua opinião, com respeito, eu sei que geralmente vocês não me respeitam, mas tudo bem, foda-se. E além disso, inscreva-se no canal, ative o sininho para que você receba outras notificações de mais análises sobre as eleições 2022 aqui. Primeira coisa, antes de eu começar a falar sobre quem vai ganhar a eleição, sobre se a eleição vai acabar no primeiro turno ou não, na semana passada eu postei um vídeo aqui, mais um dessas séries sobre análises semanais da eleição e muita gente veio me xingar, veio falar que eu não sabia de nada, veio falar que sabia mais e geralmente eu olhava as pessoas, tinha ali administrador, tinha ali porteiro, tinha ali músico, tinha ali contador. Eu só queria posicionar para quem não me conhece, para quem não me acompanha em outras redes, que eu sou especialista em marketing político. Independentemente se você é bolsonarista ou se você é petista, se você é de esquerda ou se você é de direita, saiba que somente esse ano, somente em 2022, eu faturei mais de 500 mil reais vindo de todos os partidos políticos por consultorias, mentorias, treinamentos e palestras. Ou seja, eu tenho conhecimento teórico, tenho conhecimento prático, conheço campanha, conheço partido, conheço eleições e principalmente conheço o seu político de estimação. Então assim, se você veio aqui para torcer, para falar, ah é Bolsonaro, ah é Lula, eu sinceramente quero que você se foda e torço para que você continue trabalhando bastante, muito, pagando seus impostos, para que o seu político de estimação que você defende de graça, coloque ainda mais dinheiro na minha casa, eu possa fumar meus charutos, eu possa beber meu vinho, fique à vontade, só por favor, não tente me levar para o nível da sua burrice, eu não quero isso. Dito isso, vamos para o que interessa. Primeiro, para você entender, para quem é mais leigo na política, para uma eleição acabar em primeiro turno, não tem a ver com distância entre um candidato e outro, com a diferença entre um candidato e outro. Para acabar uma eleição no primeiro turno é simples, basta que um candidato faça 50% dos votos válidos, mais um voto, ou seja, se você tem um contingente de eleitores, exclui-se os nulos, brancos, as abstenções já não contam, se um candidato fizer mais da metade dos votos, mais um voto, não é 51, mais um voto, ele está eleito em primeiro turno. Só para você ter uma ideia, em oito eleições, desde a redemocratização aqui do Brasil e etc., somente duas vezes um candidato ganhou em primeiro turno. E as duas vezes, coincidentemente ou não, aconteceu com o Fernando Henrique Cardoso, FHC, em 1994 e em 1998. 98, inclusive, foi a última vez que uma eleição no Brasil se decidiu no primeiro turno. Só para você ter uma ideia, o governo Lula, lá em 2006, quando ele disputou a reeleição dele, ele foi eleito em 2002 e disputou a reeleição em 2006, tinha uma aprovação recorde, uma aprovação histórica, e mesmo assim, Lula não ganhou em primeiro turno. Mesma coisa, o governo é seguinte, com a Dilma, Lula também terminou com uma boa aprovação o seu mandato para entregar a sua sucessora. Dilma não ganhou no primeiro turno. Ou seja, ganhar em primeiro turno no Brasil, ainda mais com muitos candidatos ou muitas candidaturas, é algo muito difícil. Só para você ter uma ideia e poder calcular a dificuldade de ganhar no primeiro turno, o Fernando Henrique Cardoso, em 1998, quando ele ganhou em primeiro turno, com 53% dos votos válidos, mais ou menos, nas pesquisas de véspera ou as pesquisas mais próximas daquela eleição, já apontavam ele bem à frente, não só do candidato Lula, que ficou em segundo lugar, mas principalmente, bem dentro da margem, para lá da margem de erro, para ganhar efetivamente a eleição em primeiro turno. Ou seja, nas pesquisas dias antes da eleição, o FHC já marcava 51%, 52%, 53% dos votos válidos, já nas pesquisas, resultado que acabou se confirmando nas urnas. Ou seja, antes de haver a eleição, antes do eleitor ir votar, FHC já apontava, dentro desse 50% mais 1, a sua vitória em primeiro turno, o que não está acontecendo nessa eleição de 2022, por exemplo. É claro que pesquisas, agora vão ter várias, e elas vão mudando de resultado o tempo todo, oscila para cima, oscila para baixo, etc. Mas se você ver esse quadro que eu estou colocando na tela, juntando todas as principais pesquisas do Brasil, você vai ver que em nenhuma delas, Lula atinge os 50%. Ah, Lucas, mas esses números não são de votos válidos, esses números são de votos totais. Mesmo considerando os votos totais, por exemplo, o Datafolha, que saiu mais recentemente, o Lula atingiu 50% dos votos válidos nas intenções, nas pesquisas. Mas se você considerar a margem de erro, ele não está dentro desse 50% de votos válidos ainda, ou pelo menos ele não ultrapassou isso. Não tem pesquisas onde Lula atingiu 53%, 52% de votos válidos ainda. Então, assim, essa coisa do Lula de ah, não, vamos ganhar no primeiro turno, tal, é algo que as próprias pesquisas, que é onde o PT se baseia para isso, ainda não mostram. Ah, não, mas ele está na frente. Tudo bem, mas primeiro turno, diferente do que aconteceu em 1998, quando foi, sim, vitória em primeiro turno de FHC, as pesquisas não estão consolidadas apontando isso antes. Ah, Lucas, mas e o Jair Bolsonaro? Então é o Jair Bolsonaro que vai ganhar no primeiro turno? Gente, tão difícil quanto é o Lula ganhar no primeiro turno, ainda um pouco mais é o Bolsonaro ganhar no primeiro turno por uma série de questões. Primeiro, como esse quadro aí que eu estou mostrando das pesquisas, Bolsonaro em nenhuma delas, zero, nenhuma, ele está na frente e em nenhuma delas ele está próximo do patamar de vencer a eleição em primeiro turno. Ah, mas eu não acredito em pesquisa, eu sei que vocês bolsonaristas não acreditam em pesquisas. Mas entenda, se houvesse pelo menos um movimento para isso em qualquer uma dessas oito pesquisas, sete pesquisas ou o que for, faria algum sentido nisso. Mas tudo bem, eu entendo que você não acredita em pesquisa, eu vou tentar te explicar de outra forma. Em 2018, você vai concordar comigo se você colocar na sua consciência que o Bolsonaro era muito mais forte do que ele é hoje. Jair Bolsonaro ganhou aquela eleição de forma merecida, afinal, ele tinha a melhor narrativa e atendia aos anseios do brasileiro. Bolsonaro em 2018 era muito mais popular do que é hoje, afinal, ele enfrentou crises no governo, teve guerra, teve pandemia, crise econômica, fome, etc. Hoje ele é menos popular, menos querido do que ele era em 2018. Mais do que isso, o PT em 2018 tinha acabado de passar por todo esse movimento antipetista, um impeachment, Lula não pode ser candidato, colocaram o Fernando Haddad para ser candidato de última hora. Então, o PT em 2018 era muito mais fraco do que hoje. Ou seja, além de ser mais fraco, estar mais debilitado, com mais rejeição, o candidato do PT, Fernando Haddad, era muito mais, muito, 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 muito mais fraco do que Lula é como candidato. Ou seja, em 2018 tínhamos um Bolsonaro mais forte do que é hoje e um PT muito mais fraco. E mesmo assim, Jair Bolsonaro fez 49% dos votos válidos em primeiro turno. Ou seja, mesmo quando ele era muito mais forte do que é hoje, o adversário era muito mais fraco do que é hoje, ainda faltaram mais de 3, 4 milhões de votos para que Jair Bolsonaro pudesse vencer a eleição em primeiro turno. Então, pensar na vitória de Bolsonaro no primeiro turno, olhando as pesquisas, mas se você não acreditar nas pesquisas, olhando no histórico, no cenário, na conjuntura dessa eleição, é tão loucura, ou aliás, eu vou ser bem sincero, é muito mais loucura do que pensar na vitória de Lula em primeiro turno, até porque as pesquisas mostram o Lula mais próximo disso. Mas, repito, Lula nem em seus melhores momentos e nem nas melhores pesquisas de agora passou, em algum momento, de forma folgada para o limite de intenções de votos válidos para ganhar no primeiro turno, como acontecia com o FHC em 1998. Então, Lucas, você está falando que ninguém vai ganhar no primeiro turno? Sim, eu estou falando que dificilmente, praticamente impossível, qualquer um dos dois candidatos, quanto mais os outros, os da terceira via, vencer a eleição no primeiro turno, no dia 2 de outubro. É claro que tanto um lado quanto o outro trabalham por isso, ou comunicam, ou têm estratégias para isso. Por exemplo, Lula tem empregado o voto útil, tem colocado personalidades, atores, até ex-oposicionistas dele, mostrando que as pessoas viraram o voto e vão votar no Lula, justamente para incentivar outras pessoas que, por enquanto, votam em Simone Tebet, votam em Ciro Gomes, a votarem nele já agora, para que ele consiga, sim, chegar ao patamar de votos válidos, 50% mais um, para ganhar a eleição. Já Jair Bolsonaro tenta, nesse momento, aumentar a rejeição de Lula. Lula, ele amplificou os ataques, tenta, principalmente nessa fase, mostrar que Lula não foi inocentado, que Lula vai continuar sendo alvo dos processos, que Lula é corrupto, que Lula não é inocente. Por quê? Porque Bolsonaro tenta, justamente, fazer o movimento contrário, evitar que esses eleitores de Simone e Ciro migrem para Lula já, mas, mais do que isso, que migrem naturalmente para o segundo turno. Afinal, o segundo turno é uma eleição de rejeições, ganha o menos rejeitado. Hoje, a rejeição do Bolsonaro ainda é mais alta que a de Lula. O que ele precisa fazer? Aumentar a de Lula. Afinal, o eleitor olha no segundo turno os dois candidatos, ele vê o que ele mais odeia e vota no outro. Então, Bolsonaro quer fazer com que esses eleitores que ainda permanecem na terceira via possam, de alguma maneira, não querer ir rejeitar o Lula mais do que rejeitam a ele. Aliás, esse pode ser o grande segredo para Bolsonaro, caso tenha segundo turno, como eu acredito, virar a eleição, que é a questão da rejeição. Ele precisa, já que ele não consegue reduzir a rejeição dele, aumentar a rejeição de Lula. Tentar resgatar a questão do antipetismo, a questão da corrupção e etc. E tentar tornar isso pauta da eleição, de alguma maneira, como foi nas eleições de 2018, para que o eleitor olhe os dois e escolha ele, por ele ser o menos pior ou o menos rejeitado por aquele eleitor. E assim, deixa eu falar um negócio sério para você. Nenhuma das duas campanhas internamente considera a vitória no primeiro turno como o mais possível, o cenário mais possível. Nenhuma das duas campanhas internamente. E aí a apuração minha própria, séria, de que na campanha de Lula, o grande objetivo, o ideal para a campanha, o que a campanha coloca como meta real, não o primeiro turno é a irreal. Como meta real é chegar à frente nesse primeiro turno, bem próximo do número de votos necessários para vencer no primeiro turno, então ali com 48, 49% dos votos válidos, e com uma boa distância para Jair Bolsonaro. Porque aí, bem próximo de ter metade dos votos válidos, mais um, mais uma boa distância de Jair Bolsonaro, no segundo turno se torna um passatempo. Por mais que Bolsonaro tente, de toda forma, aumentar a rejeição de Lula e conquiste votos, ele vai precisar conquistar muitos, mas muitos votos para que consiga virar eleição. E mais do que isso, tentar fazer com que muitos eleitores que votaram em Lula no primeiro turno, já não votem no segundo, e pior, votem nele. Então, assim, essa é a expectativa interna na campanha do próprio Lula. Já na campanha de Bolsonaro, a grande expectativa é que Lula não esteja muito próximo da vitória em primeiro turno, ou da metade dos votos válidos mais um, e sim como na Paraná Pesquisas, e como em pesquisas internas da própria campanha do Bolsonaro, que Lula tenha entre 39% a 40% dos votos, tal, e com 42%, 43% dos votos válidos, e que Bolsonaro esteja a uma distância pequena, como na Paraná Pesquisas, de 3, 4 pontos de vantagem, que aí já é empate técnico, e a campanha de Bolsonaro acredita que no segundo turno, ampliando a rejeição de Lula, trazendo todas as pautas de 2018, a pauta dos valores, a questão da condenação do Lula, de que ele não foi inocentado, e ampliando a rejeição a Lula, aumentando, por exemplo, contingente de votos em setores que ajudaram a eleger Bolsonaro em 2018, como os evangélicos, ele consegue virar a eleição. Essa é a expectativa interna da campanha de Jair Bolsonaro. Mas é isso. Eu espero que você tenha entendido que é muito difícil essa eleição acabar agora, dia 2 de outubro. Nem as próprias campanhas internamente acreditam nessa possibilidade como a principal. Elas já trabalham com estratégias visando o segundo turno, e que você, como torcedor, pode torcer. As campanhas podem até criar estratégias como estão criando para tentar buscar essa vitória no primeiro turno. Mas ela é difícil historicamente, e ela é irreal se você considerar todos os cenários. Então, assim, muito obrigado por você estar aqui. Valeu. Deixa seu comentário aqui, se concorda ou se discorda. Lembrando aquilo que eu falei lá no começo sobre ter o mínimo de noção de que vocês não estão falando com a mãe de vocês, que não sabe nada de nada, o que ela fez errado de criar você. Então, assim, respeito, porque eu sou um profissional sério e que ganha o dinheiro do político que você defende de graça, e muito dinheiro, aliás. E muito obrigado por estar aqui. Deixe seu comentário, ative o sininho para receber notificações de novas análises sobre as eleições. Deixe o seu like, inscreva-se no canal. Obrigado e... tchau!